Ó, costa, 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 o hack Aprende ser hack, eu sou merda Travato 17 Levanta, que porra de tigre Investe no corre, pra me tornar voz mais cara do mercado Se estourar um som, eu prometo pra mim mesmo Que nunca mais eu vou ficar quebrado E hoje é tanta grana, num quarto de hotel Num país onde geral som anda chapado Dentro da XC40, não dá pra me ver Porque tá filmado Tanta fumaça que eu tô esfucado Ah, é rápido, mano É rápido? É rápido Por que atirando atrás pra ele? Tem uma briga também Ai, mano, pô Valeu Tira o hack, tira o hack Tira o hack, salve só 10, 2, 5 Ativou a Sonya, mano O cara ativou a Sonya, mano O porra Ai, viado, matou você, viado Ativou a Sonya, viado Ai, cara Ah, olha onde ele me deitou, fiado Salva, 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 salva O cara é o hack, né O cara é o hack, não é feio O cara é o hack, não é feio Eu salvo o monangue Valeu 90 Boa, sem o hack eles não são nada E eu vou pegar o up do hack não, né Caralho, cadê o outro, viado Ai, cara, esse cara é muito lixo, viado Ele tem o hack eles querendo dar vida pra salvar, mano Não, e o hack eles eu deitando na escada 3, cara O de Rafael ainda tá, tá? Ele tá dando a vida Olha que é o foda, mano É Oh, costa, 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 o hack Aprende a ser hack, eu sou merda Dois esquerdos e você lia Eu não vou pegar 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 Tá, eu vou me aqui, mano Os dois na caixa Tem vinho de vida, vem vinho de vida Boa Igual eu acho que eu acho que tá de dinheiro também sabia ele tava de up de novo oi não mas eu deitei ele a sua coisa do nosso amigo que eu peguei algo aí então pode falar deita vamos deitar aqui ó meu deus o hack me deu 150 eu quero matar nós dois aqui certezas ela tem que matar o hacker na cama agora não sei sabia que ele ia brilhar eu ainda tava mirando não tem que fazer viu não nenhuma tem que fazer cara esse aqui tem várias casas mas ele tá deante mano pega a cara fina mas tem que pegar é balto cada um eu mandando 150 já era tá eu dou 150 você mata vai eu fui esquerda mano vai pro direita vai pro direita eu vou pro esquerda eu vou trocar ele pra ele não matar dois de uma vez comigo olha o tanto de arma que eu droga rápido de a vida o 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